E a polícia captura o último fugitivo do presídio Francisco de Oliveira Conde. Essa funga, ela aconteceu no final do mês de julho. Na época, três presidiários conseguiram escapar do presídio. A prisão foi feita pelo grupo Capturas e a reportagem é de Lenilda Cavalcante. Veja. É isso mesmo, Edivaldo Souza. Você lembra que no dia 25 de julho, três detentos fugiram do presídio estadual? Eles cavaram um buraco na cela, passaram para a área do banho de sol e conseguiram saltar as muralhas usando uma Tereza, que é uma espécie de corda confeccionada dentro dos presídios com pedaços de lençóis. Lembra, né? Na ocasião fugiram o Vandré, o Jailson e o Fábio. Dias depois, as polícias civil e militar que ficaram encarregadas de capturar os mesmos, conseguiram prender o Vandré e o Jailson. E tão somente agora, a polícia civil, através de agentes do Grupo Especial de Capturas, o GECAP, conseguiram capturar o Fábio de Souza Silva, 21 anos, mais conhecido pelo apelido de Meio Quilo. Ele que foi condenado há três anos e quatro meses por crime de furto. Ele foi preso no ramal Línea 5, quilômetro 68 da estrada de Plácido de Castro. Detalhe, nesse período da fuga, ele conseguiu ainda efetuar alguns outros crimes de furto na cidade de Plácido de Castro e foi indiciado por dois desses crimes. O Fábio, por que da fuga? Mas porque a minha cadeia já estava vencida, já tinha pagado o semiaberto, o aberto, não queria me soltar, se eu ficasse, ia pegar mais BO. Foi o jeito que eu saí, porque senão, eu não sei quando eu vou sair dessa cadeia. Minha condenação de 5, 5, nunca vi o cara pegar 5, 5. Três anos e quatro meses de semiaberto, 5, 5 e passar dois anos para poder sair. Não sei o que é isso. Essa justiça do arco aqui, não sei não como é que é. Agora, Fábio, vocês conseguiram fazer um buraco usando um estoque. Não, isso aí eu não quero falar sobre isso não. Se falar, tem problema lá dentro, né? Agora você está com um novo problema. Além da fuga, você foi indiciado novamente por dois outros furtos praticados em Plácido de Castro. Não tem nada a falar não. Não tem nada a falar não.